Porque o Distrito Federal, olha que notícia maravilhosa, deve ser o primeiro a receber o sinal 5G no Brasil. Vai melhorar a tua internet, hein, querido? A nova tecnologia de internet promete ser mais veloz. A expectativa é de que o novo sinal comece a funcionar já na primeira quinzena de julho. Eu quero ver essa história. Confere comigo, vai. Você já ouviu falar sobre o sinal 5G? Sei que é uma internet que com certeza vai estar acelerando todo o processo de qualquer coisa que formos fazer no dia a dia aqui na rua. Era algo que a gente já via lá fora, a gente via uma realidade. Recentemente eu vi até um amigo postando assim, a velocidade que ele estava em 5G lá era maior no celular dele do que ele tinha contratado aqui no Brasil. No dia a dia quase todo mundo fica ligado no celular, mandando aquela mensagem, dando uma checada nas redes sociais. Mas vira e mexe, o sinal fica ruim ou fraco. Às vezes a gente, sei lá, tipo, vai pagar alguma coisa e do nada cai a internet, fica naquele sufoco assim, bate um desespero. Mas a novidade é a seguinte, a partir de julho deste ano, uma tecnologia mais avançada para o funcionamento da internet móvel deve chegar na capital. Por aqui, uma entidade formada pelas principais operadoras de telefonia já começou a instalar uma série de procedimentos para a liberação da internet móvel de quinta geração. Atualmente, parte da faixa que será utilizada para transmitir o sinal 5G também é usada pela TV parabólica. Por isso, a população que tiver esse tipo de instalação em casa terá que fazer uma adaptação na antena. Assim, não sofrerá com interferências enquanto assiste televisão. É importante que a população do Distrito Federal procure entrar em contato com o sigo antenado para saber se ela tem direito a receber esse kit gratuitamente. Caso ela não tenha, ela terá que providenciar esse kit para que a hora que o 5G seja ligado, ela não sofra nenhum tipo de interferência no sinal da sua TV parabólica. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a distribuição e instalação dos kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas pode continuar, mesmo depois de ativado o sinal do 5G. Hoje ela tem uma antena grande, que é a antena parabólica daquela antena grande, que funciona em uma frequência. Agora ela vai ter uma antena bem menor, pequenininha, bem fácil de instalar. E esse kit vem com essa antena e mais um receptor que fica dentro lá da casa dela, perto da televisão. Esse kit vai proporcionar que ela receba um sinal digital de TV com melhor qualidade de som e imagem. Apesar de ser um processo que parece complicado, o resultado será positivo para os brasileenses. O 5G é uma tecnologia disruptiva e juntamente com ela virão muitas inovações em IoT, internet das coisas, por exemplo, telemedicina, automóveis autônomos, enfim, estou falando no futuro, mas dentre outras coisas, você vai ter muito mais facilidade em ligações com baixíssima latência para subir ou para fazer o download das suas imagens de filmes. Isso vai ser um avanço muito grande. Ótima notícia, né? De acordo com a entidade responsável pela distribuição do sinal 5G, as famílias registradas no cadastro único que possuem antena parabólica e que já desejam receber o novo kit de receptação do sinal gratuitamente, devem entrar em contato com a empresa, viu? Através do número que está aparecendo na sua tela. 0800-729-2404, 0800-729-2404. É tecnologia, é melhoria para todo mundo. E aí Obrigado.